Oi Brasil, Provador Fashion hoje aqui, vou falar pra vocês de Dona Charme, essa marca que atende o público plus size e tem peças lindas, sofisticadas, com acabamento impecável, gente, atendendo do 44 ao 52 e eu vou começar com esse vestido em tule, um longo, o decote é V, a cintura vem bem marcada também com recorte ele tem, gente, olha, marias e essa tonalidade trazendo aí um pouquinho, né, de uma pincelada aí mais outonal a manguinha finalizada com um aviamento também, um lacinho, olha que caimento ótimo e eu amo o tule porque ele te traz a possibilidade de não precisar passar o vestido, isso é ótimo Verde militar é uma tonalidade que a gente ama e ela aparece muito nas estações mais outonais e aqui, gente, nesse vestido a gente tem o destaque pra manga, olha que manga maravilhosa ela faz um volume, né, então é uma tendência esse volume, roupas mais amplas a gente tem a cintura bem marcada, bolso, a leveza também da Maria, olha o caimento, gente parece um blusê, né, por conta do elástico, parece que você tá com uma blusa e aí blusa e saia maravilhoso esse vestido, eu amei, trouxe uma composição com animal print que fica muito bacana e dá pra você brincar aí com os acessórios. Se você tá procurando um vestido por uma ocasião especial, nessa coleção temos esse vestido, nesse tecido mais fluido, um voal onde tem detalhes, olha, maquinetados com o foilzinho dentro da mesma cartela de azul, um azul cobalto que tá super elegante, ele tem decote V com detalhes também de tiras, a cintura com este drapeado na costura, olha que lindo, e ele cai longo, gente, olha que peça maravilhosa pra você ir num evento, num casamento numa festa, num jantar, um dia especial com uma peça da dona Char. Um longo pra vocês da nova coleção, esse vestido, gente, traz manga longa com um elástico que você consegue controlar também a altura que você quer, o decote V dando uma alongada, a cintura marcada com cordas, olha que graça um aviamento só na parte da frente, bolso e aquela peça pra você usar muito. Linda coleção, né, você que amou, vou deixar um link aqui pro atacado, mas você que quer varejo, fique tranquilo, que no próximo Stories eu deixo um link pro varejo também. Música Música